E hoje vamos falar tudo sobre a nova colônia e nature super lançamento da Natura, nature catavento. Essa daqui, que pra mim é um azulzinho, tá gente? É um azul meio que caneta, uma coisa assim, sabe? Então é isso, resenhinha completinho, começando pra criançada. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de perfumaria nacional, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que vão se interessar nessa colônia aqui. Bom gente, é o seguinte, caso você queira comprar a sua, entra aqui, tem o link do meu espaço e tal, aproveite o lançamento da Natura, que você sempre dá descontinho bom lá, tá? E não esquece do meu cuponzinho de desconto que eu deixo aqui, junto com o link do espaço e tal, tá gente? Pra te dar mais desconto em todo o site. Se o cupom não pegar, deu pra acabar, né, tudo mais, me chama no WhatsApp, também está aqui que eu te passo o cuponzinho novo pra você pegar mais desconto, certo? Essa daqui é a terceira, tá gente? Já tivemos aí a verdinha, que é o Pula Pula, que foi a segunda, na verdade, já tem resenha completinha no canal. A primeira foi a Corre Corre, que é vermelhinha, não, uma laranja mais ou menos, tá gente? Já tem resenha no canal, maravilhosa, cheirinho de pitanga, essa aqui, ó, maravilhosa, tem cheirinho pra mim que remete, tá? Óleo trifásico, tá? Ecos, então assiste aí. E hoje vamos falar da terceira, que é completamente diferente dessas aqui. Deixa eu mostrar a caixinha dela, ó, tem um desenhinho. Ó, a Natura fala assim aqui, ó, é, catavento é a fragrância de Naturé com o cheirinho leve, como brisa. Combina o frescor da essência de lavanda, nuvens fofinhas e um ventinho bom no rosto, certo? Fala mais nada, não fala nota nenhuma. Na verdade, a única nota que a Natura fala que tem é essa lavanda aqui, é, essência de lavanda, que na verdade, eu particularmente, eu não sinto esse perfume alavandado, tá gente? Ele é classificado como frutal floral musk, isso sim, eu sinto muito a base de musk nele. É aquele perfume limpo, confortável, sabe aqueles perfumes que te passam sensação de aconchego, de abraço? É isso que você vai ter aqui, certo? Ó, eu acho algumas notas que tem nele. Lavanda, musk, almisca, flores transparentes, gerânio, lírio, deve ter uma baunilha aqui na base, mas bem sutil também, tá gente? E vamos experimentar e falar tudo sobre ele. Em comparação com os outros dois que já saíram, esse daqui é o mais leve também, tá gente? Ele literalmente é bem levinho. Ele é muito confortável, mas ele é bem levinho. Ai, que delicinha, se você gosta dessa sensação de aconchego, de abraço, sabe? Sabe fragrâncias que vai na vibe dele, que me remete à vibe dele? Nuvem do Boticário, algodão da Natura, boa noite da Natura, então, fragrâncias assim, que te passam essa sensação de conforto, de limpeza, é isso. Ai gente, que delicinha. Ele tem uma saída fresca, limpa, que me remete a um banho, já. Tipo, você acabou de tomar banho, você se sentindo limpo, sabe? Eu não sinto lavanda aqui, tá gente? Eu sinto alguma coisa levemente frutadinha aqui, mas é bem sutil o frutado dele. Pra mim, esse perfume, a base dele é musk, como eu falei. Sabe aquelas fragrâncias cheias de musk, que te passam uma sensação de limpeza, de conforto, é isso, tá? Então, se você gosta dessas fragrâncias que eu falei aí, boa noite, nuvem, você vai gostar dele. É como se essa daqui, literalmente, fosse a criança, vamos dizer assim, o filhote, o algodão da Natura. Tá gente? O algodão da Natura vai nessa mesma, porém tem uma pegada mais adulta e mais adocicada. Aqui você tem praticamente zero açúcar, por mais que tenha baunilha no fundo, tem âmba e tudo mais no fundo, mas só pra dar uma base que praticamente não funciona aqui, tá? Você vai ter muito musk. E é isso, tá gente? Ele é bem linear, tipo, na saída você vai sentir essa sensação boa de aconchego e tudo mais, e vai continuar assim até sair. Dá pra sentir que ele tem bastante almíscra, pra deixar uma coisa limpa, sabe? É uma coisa mais pele limpa, é isso, tá? Bem infantil, bem neném, na verdade, pra mim. Assim como eu falei da colônia do Boticário lá, Memórias, né? Divertidamente, aqui também tá nível bebê, como eu falei. Ela é a mais fraca das outras duas, é bem sutil, o cheirinho bem aconchegante, mas bem sutil, tá gente? Particularmente, pra mim, sinceramente, isso aqui deveria estar ali na linha mamãe e bebê da Natura, não da linha Natura, né? Mas enfim, o cheirinho delicioso, projeção. Não posso falar que tem projeção isso aqui? Vou colocar aí, ó, 20 minutos. E a fixação, depois de duas horas, ó, tá bem, bem rentinho a pele, gente. Dá até dó, na verdade. E é isso, certo? Essa aqui é a colônia catavento, então, da Natura. Literalmente, aquela sensação de nuvens, de vento, de conforto, de abraço, sabe? Maravilhoso. Mas, sinceramente, muito leve, certo? Deixa aqui nos comentários, quer saber a opinião de quem gostou da colônia catavento, então, caso você queira aproveitar, aproveite lá na Natura, super lançamento com descontaço aí, certo? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, eu tô aqui no botão de informação. É Silcio Santos, da Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.